Eu gosto de brilho? Essa daqui é brilhosa. Vou pegar essa. Ah, você falou que ela gosta de brilho, de coisa colorida, daí eu já pensei o que eu ia pegar já. Bastante coisa colorida. Você acha que ela vai gostar do que você comprou? Sim. Tomara. Bom, R$ 265,30. Não, não esconde. Ah, eu dou um escondinho pra você, sim. Deu certo aí, Rafa? Deu. O que aconteceu aqui agora, Pô? Deu certo, deu pedindo de esconde. Ela deu? Deu. Vale a pena? Sim. Ai, gente, pensa na mulher toda curiosa que eu tô hoje. Quero saber hoje, de fato, quem me pegou no Amigo Secreto. Porque eu adoro ficar adivinhando quem me pegou. Vejo uma sacola, falo, hum, será que tem maquiagem aí dentro? Olha pra outra, será que tem aí dentro? A gente tem, né, essa coisa de querer imaginar. Confesso que eu tô curiosa. E aí vai chegar a hora de descobrir quem me pegou. Tcharam. E a sacola eu já gostei. Eu acho que essa pessoa tem muito bom gosto, né? Vamos ver quem é essa pessoa. Espero aqui que tenha uma atualização de uma base boa. Já gostei do nome, Macrylan. Tampa tudo até o que não deve. Gostei dos pincéis, eu tava precisando. Um kit de pincéis bem legal. Da linha Diamond, da Macrylan, legal. Gosto pra sombra, blush, pó. Vamos ver, mas acabou não. O que que é isso daqui? Paleta com 18 sombras. Gostei, adoro, hum, tudo coloridinho aqui. Até agora o meu amigo secreto acertou tudo. Ô amiga secreta, né? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Gente, foi, não tinha, não economizou não. Imagina, assim, não postiço, coisa básica. Parece uma borboleta, coisa que eu gosto, coisa volumosa. E é 5D, gente. Gostei, que coisa linda. Ganhou meu coração. E aqui um blush e batom ao mesmo tempo também. Então, você coloca aqui, coloca aqui. A necessaire gosta, e eu também, né, gente? Porque a gente consegue fazer bastante combinações. Meu Deus, tem muita coisa aqui. Deixa eu ver o que mais. Ah! Meu Deus, essa pessoa mandou glitter. Olha os glitteres aqui que lindo. Pra uma sombra toda caprichada. Mandou gloss, gente. Beijo molhado. E até batom com vitamina. Tô vitaminada. Menino, que pessoa boa essa. Olha, tem um coração gigante, viu? Porque com 250 reais, fez milagre aqui, viu? E o meu amigo secreto é... Sei lá, essa pessoa deve me conhecer demais. Para a minha amiga secreta. Tá muito, tá muito especial. Assinado. Rafa. Rafaela Couto. Um feliz Natal pra tia Ju. Eu sou muito sua fã. Gosto muito de você. Foi a Rafinha que veio ontem aqui, gente. Rafinha. Ela veio ontem, conheceu meu estúdio. Ficava olhando pra mim, gente. Ah, Rafinha. Agora eu saquei a foto que se pediu, Rafinha. Foi você, princesa. Obrigada. Tia Ju gostou de tudo. A carinha da tia Ju. Que Deus te abençoe. Feliz Natal pra você também, viu? A seu pão cheio. Que presentão. E agora? Quem será que eu tirei? Será que você adivinha? Quem será que ela tirou? Gostei da Rafaela ter tirado a Juliana. Você viu aí? Que legal. Boa. Aguenta aí. Quem será que a apresentadora do Vermais tirou a Ju? Rapaz, quero agradecer também o pessoal da Casa do Maquiador. Que foram parceiros da gente, né? Nesse amigo secreto, a Giga. E também a Casa do Maquiador. E lá é bom. Por exemplo, os pó que eu uso aqui. Porque a gente, pra dar uma melhorada na lataria aqui, ó. A gente precisa usar um pozinho. Passar os negócios diferentes. Eu compro lá na Casa do Maquiador. Porque é eu mesmo que faço a minha maquiagem, né? Então eu compro as coisas. Comprei pincel, comprei os pó, não sei o quê. E bato certinho. Muito obrigado, pessoal da Casa do Maquiador. Obrigado pela parceria de mais um ano. Obrigado aí, tamo junto. E antes do ano acabar, eu passo aí pra comprar mais uns pozinhos que o meu tá terminando. O meu tá só o pó da gaita, literalmente aqui. Porque o pó que eu uso, eu compro, mas é um pó coletivo. E isso que o tom de pele meu, não tem nada a ver com o tom de pele do Bruno, do Evandro, não é? Do Ricardo. Mas eles falam assim, não, tá ficando pão. Vai, eu compro e eles usam, beleza? Vamos saber quem foi que a Ju tirou do Vermais. Quem será que ela tirou, hein? Na hora que ela tirou o papelzinho, ela ficou meio assim. Vamos descobrir agora, vai! Olha só onde eu cheguei, gente. A nossa giga. E é aqui que eu vou escolher o meu presente do Amigo Secreto. Eu sei que essa pessoa é uma pessoa que gosta de um bom vinho, gosta de um bom churrasco. É uma pessoa... Como é que eu posso explicar, assim? Bom, todo mundo conhece essa pessoa. Inclusive, foi a primeira pessoa que eu conheci antes mesmo de eu entrar na televisão. Então, você já consegue imaginar mais ou menos quem é. Agora eu vou mostrar lá dentro as opções que a gente vai encontrar para o meu amigo secreto. Fica. O primeiro passo é pegar um carrinho. Porque a gente vai colocar muita coisa aqui. Para daí, no final, no caixa, eu decidir de fato, tá? Até porque eu tenho um voucher maravilhoso de 250 reais para gastar aqui. Sabe o que eu pensei? Eu acho que pensei em umas faças de vinho. Faça de vinho vai bem. Aqui tem várias opções. Como eu acredito que ele também gosta, né? De tomar uma cervejinha, também é uma bela opção. Um churrasco, de fato, com certeza ele gosta. Quem é que não gosta? Então, a dúvida aqui vai ser cruel, mas vai ser certeira também. Olha essa ideia aqui, então, cheia, ó. É para aquela cervejinha gelada, cristalzinha, tá vendo? E é legal que ele pode receber os amigos em casa também. Tomar uma cervejinha bem geladinha. Ó, com um bolinho, já conseguiu. Ó, um kit de churrasco, assim, ó. Tá vendo? Com um garfão e aquela faca para cortar até dentro mesmo da churrasqueira. O preço tá ótimo e isso não pode faltar para o nome do churrasqueiro. Olha, eu adoro essa linha de bambu. Para você colocar aqui aperitivos, salaminho também. Esse ovo também é bem legal, né, gente? Eu adoro veriscar, tomar uma cervejinha, comendo um bom aperitivo. Talvez o meu amigo secreto também goste disso. Vou levar também. Olha, tem uma garrafinha de ácido inoxigável aqui, que é bem legal, dupla camada. E é legal que é para ter bebida quente e fria. Bom, meu amigo secreto, ele grava muito de gare, até fora mesmo aqui da nossa região. A gente já tá conseguindo imaginar quem é. E ele viaja, de fato, muito. Então, assim, uma garrafinha dessa é sempre bem-vinda. Com um chazinho, para um cafezinho, até com uma água gelada, dois em um. Gostei e vou levar. E o beijo, ó, tá maravilhoso. Gente, esse é o momento que a gente vira criança de novo. Porque a expectativa de ganhar presente, acho que não tem em qualquer idade sempre ter aquela coisa, né? E o amigo secreto que acontece aqui na RIC todo ano faz a gente ter esses sentimentos infantis deliciosos. Claro que eu tô curioso para saber quem me tirou. Quando a gente tira um nome, você já fica querendo logo que a pessoa receba o seu presente. Você imagina quem tá para receber, que é o meu caso. Quem será, hein? Meu Deus, vamos ver. Ô, louco! Tá pesado isso aqui. Porra, adivinharam que eu tava querendo, hein? Olha aqui. Férias, praia. E ainda geladeira cheia. Ih, tem mais aqui, ó. Caraca, isso aqui é bom para eu levar para o campo para, durante essa reportagem, naquele solzão que tá danado, botar uma aguinha gelada. E o que mais aqui? Pô, tá completo o negócio aqui. Olha aí, ó. Churrasquear, bebida, tábua de aperitivo. Adoro fazer o aperitivo e receber gente em casa. O que mais? E tem mais aqui, ó. Cara, ó, não! Vou tirar uma só. Tava precisando. Copinho de cerveja aqui. Eu não sou muito ingusto, não, mas pra quem vai em casa é sempre bom. Gente, obrigado, viu? Deixa eu ver quem que tirou eu agora. Querido Sérgio, primeiro é maravilhoso ter o seu nome como amigo secreto. Você foi a primeira pessoa que conheci na rica. Opa! Nem vou ouvir aqui embaixo, meu irmão. Afinal, assisto você há muito tempo e hoje estamos na mesma casa. Fiquei sabendo do pai amado e gentil que é. Quando, por acaso, no destino, sua filha pede uma cesta de café pra mim. Ha! Ela toda doce, porra lava de você. Que você merecia todo mundo de alegria e amor. E faço as palavras da sua filha as minhas. Que Deus abençoe seus sonhos, seus caminhos, suas decisões, seus passos. E com fé e respeito chegaremos onde desejamos, com certeza. Todo sucesso do mundo, toda alegria do mundo. Beijos, Ju. Puta, muito obrigado, viu? Que lindo. Muito obrigado. Tuas palavras me emocionaram. Obrigado. Feliz Natal pra você, pra tua família e pros nossos amigos que acompanham a rica. Que legal. E o Sérgio ficou emocionado mesmo, né? Porque a filha do Sérgio pediu uma cesta pra Juca. A Ju também faz entrega de cesta. E ela relatou na carta e o Sérgio ficou emocionado. Uma coisa foi bom. O Sérgio não tirar arroz esse ano, né? É igual eu tô... Eu fiquei batendo na tecla. Falei, só farta, dá tudo de novo. O Sérgio tira arroz e a Rose tira o Sérgio. A Rose tirou e já matou a Mariana e já acabou com o nosso amigo secreto. Já parou tudo de novo. Agora, voltando. Pronto. Isso. Agora vamos seguir. Agora, quem será que o Sérgio tirou? Será que ele tirou eu? Ele tirou eu uma vez. Deu uma vaquinha pra mim. É? Tem guardado lá até lá em casa, lá. Não. Eu acho que ele não tirou eu, não. Não vai tirar da dica pra mim. Quem será que ele tirou eu? Um minuto.